Fique convencido demais, meu filho, por melhor que seja. Não atraia atenção demasiado, esse é o segredo, meu amigo. Mantenha-se modesto, inócuo, fácil e desapercebido, o inépito, o marginal, aquele por quem ninguém dá nada. Olhe pra cá. Subestimado desde que nasci. Jamais pensou que eu fosse o dono do universo, pensou? É sua única fraqueza, pelo que eu posso dizer. Qual é? Sua aparência. Essa coisa de macho sulista, pra que isso? Desculpe, madame, posso deixar minhas botas sob sua cama? Nunca tive um júri sem mulheres. É, sabe o que lhe falta? Conta-lhe o que eu tenho. Havia essa bela garota, nós transamos de todo jeito que imaginava. Nós acabamos, ela andou até o banheiro, tentou andar, virou-se. Ela olhou. Era eu? Não foi um exército que trazou só o coitadinho. A expressão dela dizia, mas como isso aconteceu? Quem planta um sorriso no rosto dela sou eu. Sou uma surpresa, Kevin. Ninguém sabe quem sou eu. É isso que falta em você. Mas onde está a galinha? Que? Não. Vai, 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 vai.